Ao todo, 30 empresas no Centro de Eventos Astério Rigon, em Pato Branco. Desde agroindústrias, passando por empresas de equipamentos e insumos para apicultura, até empresas de pesquisa e extensão. A intenção é difundir conhecimento e tecnologia sobre a produção do mel. E há muita evolução. É aqui da região agroindústria que produziu esse creme para a pele com dois produtos sudoestinos. De pitaia e mel. Então, pitaia vem de uma propriedade da região do Francisco Beltrão, Bela Vista da Caroba, que se especializou na produção de pitais. Então, ela utiliza dois produtos da nossa região aqui e fez um produto totalmente inovador. Então, é nessas iniciativas que a gente vem falando que o sudoeste vem se destacando nessa área de inovação de produtos com mel. Entre os palestrantes, Gustavo Birros, especialista que falou sobre multiplicação de enxames. E há tecnologia para isso. Existe até inseminação artificial já em rainhas para justamente poder obter características positivas de produtividade, resistência às doenças e outras características que o apicultor deseja para atingir os seus objetivos. Então, existe melhoramento genético, sim. A seleção de rainhas, seleção de zangão. Então, é dentro de características que o apicultor busca. A Federação Paranaense de Apicultores e Meliponicultores foi recém criada para unir forças na categoria. A gente identificou no estado quase uma centena de associações que estavam trabalhando singularmente, cada uma no seu ambiente. E a gente viu que havia uma demanda para a gente organizar todo esse grupo. E nós conseguimos, então, refazer uma nova associação, que hoje é a Federação Paranaense de Apicultura e Meliponicultura. E todas essas associações estão participando com a gente. Então, é um jeito de organizar a cadeia produtiva. E era uma falta que a gente tinha no Paraná, que era uma federação. Outro tema que chama a atenção é a convivência entre criação de abelhas e a produção de soja. Vários trabalhos, inclusive estudos, mostram que é possível fazer esse convívio. E, inclusive, isso tem proporcionado, primeiro, ganhos para a produtividade da soja. Estudos indicam até 15% de aumento da produtividade da soja, em média, quando há a polinização por parte da abelha no cultivo da soja. E, ao mesmo tempo, a produção de mel na florada da soja é possível até 50 quilos por colmeia.